Se quiser será, sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, será Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar Vamos com você, nós somos invisíveis, pode crer Todos somos um, que juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invisíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar A paz de minha estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Mais a minha vida, cheia de montar Lua de cristal, que me faz sonhar A paz de minha estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Mais a minha vida, cheia de montar Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino, onde eu estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Para agradecer a todos os colaboradores Para a nossa primeira carreira Lua de cristal, viva a criança!